Música Parece fácil acreditar Que o importante é ter vontade de lutar Pra vencer no final Eu até pensei em desistir Eu nunca achei que eu poderia conseguir Devontar quem me fez mal Música Parece fácil acreditar Que o importante é ter vontade de lutar Pra vencer no final Eu até pensei em desistir Eu nunca achei que eu poderia conseguir Derrotar quem me fez mal Se a estratégia possível é ir me defendendo Está dando certo, eu estou sobrevivendo Eu sou um herói, uma guerrilha particular O que não me destrói é o que me faz continuar Eu sou um herói, uma guerrilha particular O que não me destrói é o que me faz continuar Quanto mais se tem opções Mais me vem com proibições É impressionante Só me dão ideia errada Levantar bandeira de geração Pra que se eu acho que esse papo de geração É coisa da geração passada Basta existir pra que tenha alguém me julgando Querem mandar em mim Eu não estou colaborando Eu sou um herói, uma guerrilha particular O que não me destrói é o que me faz continuar Eu sou um herói, uma guerrilha particular O que não me destrói é o que me faz continuar Basta existir pra que tenha alguém me julgando Querem mandar em mim Querem mandar em mim Eu não estou colaborando Eu sou um herói, uma guerrilha particular O que não me destrói é o que me faz continuar Eu sou um herói, uma guerrilha particular